Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou super basiquinha, né? Até parece que eu estou indo ali fazer uma faxina normal do dia a dia. Acordei assim hoje. Brincadeiras à parte. Galera, hoje é a primeira vez que eu vou fazer um vídeo de Arrume-se Comigo, que é a sugestão da minha amiga Camília Reis, que ela sempre faz esse tipo de vídeo. Ela falou, não, você vai sair hoje, tal, com a sua família? Faz o Arrume-se Comigo, não sei o que, grava pra gente ver e tal. Então eu resolvi fazer pra vocês. Eu fiz uma make bem rapidinha, escolhi um look bem simples e vou estar mostrando todos os detalhes pra vocês no decorrer do vídeo. Eu espero muito que vocês gostem. Então, bora começar essa transformação. Bom, galerinha, eu vou narrar essa maquiagem pra vocês, porque eu estava ouvindo música e aqui no YouTube não pode, por causa dos direitos autorais, né? Mas eu comecei usando o Prime da Ruby Rose, que ele é maravilhoso, gente. Em seguida, eu vim com essa base HD da Vult, que eu acho que eu até mostrei pra vocês no meu vídeo de favoritos. Ela é da minhas bases nacionais, ela é a minha favorita. Tipo, a minha pele é oleosa e ela segura muito bem a oleosidade na minha pele. E ela dura muito. Essa base fica na minha pele tranquila o dia inteiro. E eu passei só uma camada, eu passei bem leve mesmo, porque era um evento de dia, né? Então não precisava ser uma base, uma cobertura muito pesada. Em seguida, eu venho com a esponjinha aí, só pra estar dando, finalizando, né? O acabamento, pra ficar mais bonitinho. Agora eu vou mostrar aqui, vou usar, né? O meu corretivo da Tati, que eu mostrei pra vocês também no vídeo de favoritos. E, gente, ai, esse corretivo é maravilhoso. Ele tem uma ótima cobertura. Ele dura muito também. Ele não fica craquelando nas linhas de expressões. Sério, ele é maravilhoso. Vale muito a pena. Agora eu vou passar também um pouquinho aqui no nariz, pra dar, né, um tonzinho de luz, uma afinadinha. E vou espalhar também com essa esponjinha aqui, é da Real Techniques. Aí eu dou uma dançadinha, assim, pra despistar. Em seguida, eu venho aqui com esse duo de sobrancelhas, que minha mãe mandou pra mim. Eu não gosto muito do pincel dele, porque é pequenininho. Então eu uso esse maiorzinho, que eu consigo firmar melhor, pra mim poder contornar a minha sobrancelha. E eu adoro esse pó pra sobrancelha. Ele dá quanto tem um grama. E ele é maravilhoso, gente. Sério. Ele dura muito tempo também na sobrancelha. E eu adoro. Agora eu vou usar essa paletinha aqui, da Ruby Rose. Gente, que paleta maravilhosa. No início eu achei que ela não tava muito pigmentando no pincel. Aí eu fiquei esfregando, esfregando, esfregando. Porém, é porque a cor dessa que eu peguei primeiro, é uma cor, assim, mais clarinha, sabe? Porque depois que eu peguei uma mais escura, eu vi que ela é... A pigmentação dela é muito boa. Então aí, com essa cor, eu passei em toda a pálpebra, pra ficar uma base, assim. Pra dar uma corzinha na pálpebra, sabe? Eu adoro passar essas cores, assim, primeiro, antes de qualquer outra cor, sabe? Agora, em seguida, eu vou pegar esse tom mais escuro aqui, ó. E eu só encostei o pincel, gente. E olha como é pigmentado. Sério, eu peguei bem de leve, porque eu queria, tipo, uma coisa bem suave, sabe? E aí, é... Eu deveria ter encostado o pincel mais leve ainda, porque foi bastante sombra. Olha a diferença que deu. É, você esfuma bastante, né? Agora, eu vou pegar essa clarinha aqui, vou colocar aqui no cantinho dos olhos, pra dar uma... Um tom de luz. Como é que eles falam? Um ponto de luz, né? É isso. Eu não sou profissional na make, né, gente? Eu me viro como eu posso. Então, por isso que tem horas que eu não sei falar o termo que essas blogueirinhas sabem falar. Não, vocês me perdoem aí, tá? Eu também sempre passo uma corzinha, assim, na parte de baixo dos olhos, sabe? Eu gosto, porque parece que aumenta um pouco o olhar da gente. E aí, eu peguei um pouquinho dessa sombra brilhosa, e dei uma passadinha, assim, no meio aqui da pálpebra, só mesmo pra dar um brilho. Passei aqui do outro lado também. E agora, eu vou pegar a minha canetinha da Estila, pra fazer o delineado. Quando eu tô com pressa, eu gosto de fazer com a canetinha. Quando eu não estou com pressa, eu gosto de fazer com o delineador em gel. Mas, com o delineador em gel, você tem que estar com o tempo, né? Porque, ai, às vezes o delineador tá durinho, você vai ter que dar uma amolecida nele com algum óleo e tal. E aí, você tem que ficar passando o pincel, porque a canetinha é super rápido, bem mais prático. E é bem fácil também com a caneta. Eu adoro essa caneta da Estila. Eu tenho ela já tem mais de um ano, e ela ainda tá boa até hoje, gente. Nossa, muito boa mesmo ela. Oi? Você precisa fazer maquiagem pra ir pra saúde ou casa? Lógico que eu preciso, Felipe. Como é que eu vou sair num domingo sem maquiagem, Felipe? Hoje é domingo, você esqueceu? Hoje é domingo. Sunday. E aí, não. Agora, vocês podem deixar a mamãe terminar, por favor? Mas se você ficar aqui... Toda hora, ó. Eu vou demorar ainda mais. Eu já tô quase terminando, tá? Olha, só falta passar o pó. Então, vai, começa agora. Ué, mas você tá conversando comigo? Eu não consigo fazer as coisas e conversar ao mesmo tempo. Sim. Não. Você tá uma smart girl, mamãe. Eu sei que eu sou inteligente, mas... Tchau. Até daqui a pouco. Mamãe, a gente tá acabando. Vai, deixa eu... A gente não tá acabando. Bom, vamos continuar aqui de onde paramos, né? Vamos agora ao contorno. Eu gosto bastante dessa paleta aqui da Ruby Rose. Porque ela é muito pigmentada, gente. Eu recomendo bastante pra quem é maquiadora e trabalha com isso, pra ter essas paletas, gente. Gente do céu, eu fico impressionada como a Ruby Rose é uma marca ótima. E é, sim, bem barato, né? As coisas da Ruby Rose. Eu adoro. Vocês sabem, eu adoro coisas BBB, né? Aí, eu dou também uma contornadinha aqui no nariz, pra dar mais uma afinadinha de leve aí. E também eu vou usar um pouquinho desse pó. Porque só onde eu costumo, como se fala, ficar com a pele oleosa, assim, mais rápido, sabe? Aí, dei uma esfumada também nos contornos. E agora, eu vou passar esse blush também da Ruby Rose. E ele é muito pigmentado, gente. Tem que ter muito cuidado com ele, pra gente não ficar com cara de... Que levou um tapa na cara, né? Agora, com esse aqui, esse rímel para sobrancelhas, eu passo só mesmo pros pelinhos ficarem quietinhos no lugar, né? E essa aqui é o iluminador. Esse é o iluminador da Belly Angel. Iluminador e contorno, né? Mas eu vou usar só o iluminador. Ele é maravilhoso, gente. Olha como que brilha. Eu gosto dele bastante pro... Para... Durante o dia, né? Porque o brilho dele é um brilho discreto, tipo... Sabe? Aí, ele tá refletindo bastante por causa da luz, né? Das lâmpadas, mas normal assim, não fica assim muito forte, né? Agora, eu dou uma espreadinha com essa água de beleza, pra poder... Como que se fala? Fixar melhor a maquiagem. E vou passar agora esse rímel da Tarte. Que é maravilhoso. Nossa, ele dá uma diferença, gente. Incrível. Não vou usar cílios por tiço. Porque estou com preguiça de colocar e também estou sem tempo, né? Estou com pressa. Ai, ai. Agora, eu vou usar essa caixinha aqui com esses batons da Huda Beauty. Que eu mostrei também no último vídeo de favoritos. Vou passar aqui esse lápis. Gente, esse lápis é muito, assim, cremoso e pigmentado. Nossa, ele é muito bom. Eu gostei bastante dele. E eu passo ele na boca toda pro batom durar mais tempo, sabe? E aí, agora, eu vou pegar o batom que é mate. Esse aqui, ó. Ele é mate. Vou passar ele. Depois, eu vou esperar ele secar. Aí, depois, eu vou passar o gloss por cima. Bom, depois dessa pausa para a dancinha do Felipe, eu volto aqui com esse gloss maravilhoso. Que eu estou amando essa fase de ter voltado, né? A moda de usar gloss. Porque eu já estava cansada desses batom mate. Maquiagem pronta, gente. Agora, eu vou experimentar esse look, ó. Vamos ver se vai ficar bom. Essa blusinha é da Forever. Ó, R$12,90. E essa calça eu comprei tem pouco tempo, ó. Comprei ela na Ross. R$7,90. Achei ela bem diferente. E com essa cor linda. Vou experimentar para ver se vai combinar. Prontinha. Finalizei aqui. Graças a Deus. Coloquei uns acessórioszinhos. Um brinquinho. Um reloginho, né? Para dar uma disfarçada. Acho que eu vou ir com a blusa assim mesmo, ó. Soltinha. Acho que eu vou ir com ela soltinha assim mesmo, né, gente? Na dúvida, a gente vai com a coisa mais, né? Mais natural possível. E resolvi também ir com esse sapatinho nude, ó. Né? Mais discreto, né? Porque a roupa já é bastante colorida, né? Então. Mas, então, o lookzinho de hoje, look básico da Fabinha, é esse. Espero que vocês tenham gostado aí da minha escolha, gente. E eu gostei, sabe por quê? Eu peguei essa roupa e não troquei. Porque geralmente é assim. Eu pego uma, depois tiro, pego outra. E eu fico desesperada. Porque a maioria das vezes eu estou sempre atrasada. E sempre na dúvida da roupa, né, gente? Bom, meus amores, então esse foi o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado desse Arrume-se Comigo. E se puder, deixa um joinha e se inscreve no canal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!